Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Nea tentará se reconciliar com Léo Regis e acabará sem ter para onde ir em Rockstory. A mejeira sairá de casa e dirá que vai voltar para a cidade de Mesquita para sensibilizar o filho, mas ele não dará bola, e ela terá que pedir abrigo para Lázaro. Após simular o próprio sequestro para interromper o casamento do cantor com Diana, Nea teve que enfrentar o desprezo do filho e apelou até para a Nora, pedindo que ela intercedesse em seu favor. A mejeira não conseguirá o perdão do filho e tomará uma atitude drástica ao decidir sair de casa dizendo que voltará para a sua cidade. Léo Regis, no entanto, surpreenderá ao deixar a mãe sair de casa, e ela procurará Lázaro para se hospedar. A casa caiu, Lázaro. O Léo não deu a mínima quando eu inventei que ia voltar para a Mesquita. Eu vou ter que ficar aqui com você, avisará ao bater na porta do vilão. Na sequência, Léo flagrará a mãe na casa de Lázaro e, ao contar para Diana, concluirá que os dois armaram para cancelar mais um show seu de última hora. As cenas vão ao ar a partir desta terça-feira, 24. Original, http 2. barra barra noticiasda.ol.com.br barra noticia barra novelas barra desprezada por Leoneia Pede abrigo para Lázaro Casa caiu 13931 número x4 uxwadikfolowus arroba danielcastro on twitter noticiasda.coficial on facebook Have you ever felt? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh